Vem, vem ouvir O império de eu cor reunir Não fique assim desanimada Seu amor vai dizer que você é uma louca apaixonada Não se deixe dominar O amor é a ilusão que não vale nada Ao invés de você chorar Vem cantar até chegar a madrugada Eu quero lhe ver cantando, sorrindo e sambando Pra esquecer esta paixão que domina seu coração Que é triste você sentir uma dor Quando alguém vem sorrir do seu amor Vem, vem ouvir Vem, vem ouvir O império do amor eu vi Vem, vem ouvir Vem, vem ouvir O império do amor eu vi Não fique assim desanimada Seu amor vai dizer que você é uma louca apaixonada Não se deixe dominar O amor é a ilusão que não vale nada Ao invés de você chorar Vem cantar até chegar a madrugada Vem, eu quero lhe ver cantando, sorrindo e sambando Pra esquecer esta paixão que domina seu coração É triste você sentir uma dor Quando alguém vem sorrir do seu amor Vem, vem ouvir Vem, vem ouvir O império do amor eu vi Vem, vem ouvir Vem, vem ouvir O império do amor eu vi Vem, vem ouvir